Francisca Jorge, campeã nacional absoluta, octa campeã nacional absoluta, muitos parabéns Kika, primeira reação a esta defesa dos títulos, 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 títulos. Estou muito contente, sem dúvida, não foi fácil, apesar do parcial enganar um bocadinho, mas é isso, acho que estive bem desde o início, joguei bom tênis, mas houve ali um momento que senti, pronto, se calhar aquilo um bocado tremido, as emoções estavam um bocadinho à flor da pele e estava difícil, mas acho que depois consegui ser lúcida o suficiente para ir buscar o jogo e ir à procura do nível outra vez, e acho que tive mérito por isso e depois acabei a jogar também em bom nível. O que é que te fez sentir isso? Foi a forma recente dela? Foi, obviamente, o facto de que estás a defrontar a tua irmã, apesar de já estares relativamente habituada, foi algo que aconteceu no jogo em concreto? Eu sinto que, lá está, eu já estava, pronto, preparada para ela jogar bom tênis, porque ela tem vindo a jogar bastante bem e teve uma bastante boa vitória no dia anterior, o nível estava elevadíssimo e elas tiveram as duas muito bem, e eu senti que ela também vinha confiante, se calhar um bocadinho cansada, mas depois, acho que tivemos poucos jogos hoje para ela sentir o cansaço demasiado físico, mas acho que, acho que no geral, foi um bocadinho, entrei nervosa, mas estava, acho que manteve a alerta e a ativa, e acho que quando ganhei o primeiro set, meio que, se calhar, senti que, não sei, um já estava e agora só faltava um, e a cena da pressão de só faltar um, e ela depois também joga bem, e ela estava a jogar bem, e isso, se calhar, termi ali um bocadinho, mas acho que, acho que depois consegui ser lúcida e dizer, ok, tenho que fazer isto para ganhar, vou fazer isto, e consegui ir à procura disso, porque também estava a jogar bom tênis, então acho que isso também foi positivo por aí. Agora que já terminou, que já podes, eventualmente, dizê-lo, ou não, sentias de todos estes anos em que ganhaste, sobretudo já com o Estatuto de Número Nacional, que era o ano em que a concorrência estava mais alta, mais apertado? Sem dúvida, disse isso antes, e sempre isso é daí o meu maior nervosismo, porque sabia que as medidas estão a jogar bem, tanto a Matilde como a Angelina, as outras também, o nível está mais elevado, mas eu senti que essas eram as minhas duas adversárias mais, digamos, mais equiparadas, e lá está. Felizmente só tive que apanhar uma, não tive que jogar dois encontros desses, mas acho que lá está, como eu disse, foi um jogo bastante bom de ambas, uma contra a outra, na roda anterior, e mostra que o nível está lá, e daí o meu nervosismo também maior, mas acho que é isso, eu fui à procura de fazer as coisas bem, do que eu tenho vindo a fazer também, estou a jogar bem ténis, acho que também evoluiu um bocadinho, mas lá está, a minha margem de produção vai ser sempre um bocadinho menor que elas, eu diria, porque também já sou mais velha, mas acho que no geral estive bastante bem, e acho que mereci também em armas, porque consegui lidar com tudo isso, e também jogar bem ténis por cima disso. Já são oito títulos, curiosamente oito em par de e oito em singulares, mas olhando para os singulares, já só tens duas mulheres à tua frente, o que é que significa para ti? Tenho-te feito, logicamente, esta pergunta todos os anos. A prova foi seguidos? Não todos, mas dez. A Sofia ganha nove seguidos, portanto, tu oito seguidos, a Sofia ganha nove seguidos, a Eleonora ganha dez e depois ganha os outros. O que é que significa para ti, no fundo, já estar neste pódio, e se é de facto um objetivo continuar a vir cá para estares cada vez mais acima nessa galeria de campeões? É sim, lá está, eu acho que, é sim, o meu objetivo já não é ser, ou melhor, eu diria que eu já não jogo nacionais para dizer que sou o melhor nacional, porque eu acho que isso traduz-se no nível internacional. Mas, com isto dito, já estando com um oito em cima, acho que também parar agora também não ia ser fixe. Mas, ao mesmo tempo, depende de muita coisa, depende também se estou apta para jogar na altura do nacional, se preciso fazer mais pontos para salvaguardar o ranking, tudo uma envolvência, tudo uma coisa que pode variar e acho que passa mais por aí, mas, sem dúvida, o objetivo vai ser sempre, quando jogar, vai ser sempre ganhar. Lá está, são gerações diferentes, eu não tenho muita noção de como é que era a competitividade na altura, se eram mais ou menos jogadoras, se era mais ou menos equilibrado, é sim, mas sei que estou a fazer o meu caminho, as minhas também estão a jogar melhor, acho que ainda há poucas, acho que podia haver mais e acho que passa um bocadinho por aí, se jogar, vou fazer para ganhar. É interessante falar dessa questão do calendário e de ser possível ou não, porque eu ia apontar diretamente para aí, estás aqui numa posição, se calhar delicada não é a palavra ideal, mas vamos aos factos, precisas de pontos para conseguir o objetivo, conseguiste também nesta altura, no ano passado, ir voltar ao Australian Open, aqui com o Campeonato Nacional, perdeste uma, talvez duas, porque na anterior também não competiste, até que ponto é que isso foi um dilema e uma questão, jogar, não jogar, quando é que ficou realmente decidido que vinha a jogar. Sim, não, eu acho que já estava decidido jogar, por isso não acho que tenha sido por aí, e não deixei de ser um objetivo, que se tinha traçado também para esta época, por isso, lá está, acho que tenho agora ainda 4 turnéis pela frente, é fazer o melhor possível entre os turnéis todos, eventualmente ganhar um, que seja um 125 e faça já, a contagem já fica tudo feito, mas é isso, acima de tudo, jogavam ténis, ir à procura de nível, a época passada também já acabou tarde, por isso fazia sentido também, se calhar, arrastar um bocadinho mais a esta, por isso, acho que é bom. Tu não chegaste aqui numa grande série de vitórias, mas eu pelo que fui acompanhando, em quase todos os encontros, foste muito competitivo, e contra os jogadores até de outro patamar, estamos a falar quase todas de top 100, e deste até alguns há nos sorteios, é importante esta semana também, para recuperar alguma confiança, porque mesmo jogando bem contra as jogadoras de outro nível, não ganhando, sabemos que a confiança não é a mesma, mas consegues tirar daqui alguma confiança agora, para o próximo mês? Sim, como é óbvio, lá está, foram três semanas a apanhar a segunda, que vai ser sério, todas top 100, a última acho que não estava no momento, mas já estava ali muito perto, estava tipo 102 ou o que é que era, não é fácil, mas é isso, eu senti que o nível estava lá, tive, efetivamente, match point na primeira torneia, no segundo torneio também foi ali o taco a taco, e se o nível estava lá, foi por pormenores, e sem dúvida que fica um bocado frustrante, porque depois a pessoa sente que está a jogar bem, mas não consegue concretizar, e a confiança não está lá no cima, mas pronto, acho que tirando isso, acho que consegui gerir minimamente as coisas, e sabia que tinha capacidades mais que suficientes para ganhar este nacional, e acho que foi um bocadinho nisso que eu me apoiei, e também tive aqui duas semanas de, digamos, treino em cima, também para acabar agora muito bem a época. E quais são? Sei que o próximo é Madeira, e depois são três UTAs. Sim, Madeira, Ruchal, depois jogo, vou para a América do Sul, três semanas, Colina no Chile, Buenos Aires na Argentina, e Florianópolis. Esperemos que a América do Sul te corra bem, como tem corrido aos Estados Unidos, e que alcance o objetivo para o fim do ano. É isso, buscar um bocadinho as sensações do ano passado, também no final do ano, e é isso, para cima delas. Obrigado, Kika, muitos parabéns, oito vezes parabéns. Obrigada.